Olá amigos, estou aqui para dar mais uma dica de ervas medicinais para você. Vocês já ouviu falar várias vezes do chá verde, não já? Que é a camélia cinésia. Isso aqui é um pé de chá verde, ó. Só para você ficar conhecendo aí. Ele está pequeno ainda, tá? Mas vira uma árvore. O chá verde, ele acelera o metabolismo. Ele ajuda realmente a perder peso, tá? Mas precisa ter cuidados, porque ele tem muita cafeína. Quem sofre de insônia, de ansiedade, quem tem gastrite, deve sempre evitar o chá verde. Mas quem não tem gastrite, ansiedade, insônia, deve consumir pelo menos duas xícaras de chá verde por dia. Além de acelerar o metabolismo, é um poderoso antioxidante, previne várias doenças. Os japoneses usam muito o chá verde há milhares de anos. E nós também devemos usar, porque ele previne até o câncer. Então, como você tem que fazer? Você pode pegar a folha verde, ou pode comprar desidratado, um punhado para meio litro de água fervente. E vai tomar o máximo três xícaras por dia. Para prevenir várias doenças. Além de prevenir várias doenças, ele também combate o envelhecimento e melhora também a silhueta. Essa foi a nossa dica de hoje.